Seguindo o nosso camarada aqui, da carnavalesca. Essa eu fiz no Recife, porque eu viajei o Brasil e cada lugar que eu fui passando eu fui escrevendo um samba. Então pelo menos 26 sambas eu tenho. Tchau, meu amor. Tchau, paixão. Eu vou embora pensar se um dia desses volto ou não. Tchau, meu amor. Tchau, paixão. Eu vou embora pensar se um dia desses volto ou não. Vou sair por aí. Vou zoar e cantar. O cordão vai sair e eu não posso atrasar. Vou com meu companheiro, fiel escuteiro, me dar alegria. Vou tocando o pandeiro, parceiro, na certa de toda euforia. Vou com meu companheiro, fiel escuteiro, me dar alegria. Vou tocando o pandeiro, parceiro, na certa de toda euforia. Tchau, meu amor. Tchau, paixão. Eu vou embora pensar se um dia desses volto ou não. Tchau, meu amor. Tchau, paixão. Eu vou embora pensar se um dia desses volto ou não. Vou sair por aí. Vou zoar e cantar. O cordão vai sair e eu não posso atrasar. Vou com meu companheiro, fiel escuteiro, me dar alegria. Vou tocando o pandeiro, parceiro, na certa de toda euforia. Vou com meu companheiro, fiel escuteiro, me dar alegria. Vou tocando o pandeiro, parceiro, na certa de toda euforia. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Vai, vai. Tchau, meu amor. Essa também vai estar no meu próximo EP. Se chama Regresso à Folia.